Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Agora vamos para a proposta de hoje, centralizar a trança de tricô. Inicio fazendo nó, em seguida vou colocar a agulha de número 4,5 de tricô, aí eu dou uma puxadinha, com a mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha, depois eu passo a lã em volta da agulha, depois dentro do ponto, aí eu posso soltar. Vamos repetir novamente, faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, depois dentro do ponto e eu posso soltar. Continuarei colocando os pontos e eu convido vocês a prestarem bastante atenção. E enquanto isso, eu vou dar alguns recados aqui no canal. Esses recados são necessários para o crescimento do canal, pois assim poderão chegar meus vídeos a muitas pessoas que desejam aprender a fazer o tricô e criar uma renda extra. Então agora eu quero falar com você, que ainda não se inscreveu no canal e vem acompanhando alguns vídeos, tá bom? Então eu faço o convite, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol, será muito bom eu ter vocês aqui também. E outra coisa, ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Mas é necessário que o sino esteja ativado. Muito obrigada! E peço também a vocês que compartilhem o vídeo e curtam. E desde já eu agradeço a cada um de vocês. Continuarei colocando os pontos até completar 45. Aí eu retorno para falar com vocês. Sendo assim, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo um pouquinho. Pronto, já coloquei os 45 pontos, agora eu vou amarrar aqui para os pontos ficarem firmes e não soltarem. Em seguida eu inicio fazendo ponto de barra. Eu vou indicar acima um vídeo que já está publicado no canal, que tem como tema como fazer pontos de barras, tá? Lá eu ensino a fazer a barra única, que é um por um, e a barra dupla, tá bom? Dois pontos e meia e dois pontos em tricô. Então, eu convido vocês. Já terminei a barra, já fiz 12 carreiras, agora eu vou ensinar vocês a fazerem as divisões. No início eu conto nove pontos e vou marcar aqui. Olha, eu vou até utilizar uma lã colorida. Pronto, já estou marcando aqui com a agulha de crochê. Contarei 14 pontos. Em seguida, eu vou pegar um fio, pode ser o amarelo, ainda vou utilizar a agulha de crochê, e dou uma puxadinha e dou um nozinho aqui, tá bom? Em seguida, vou contar oito pontos e vou amarrar novamente com a lã amarela. Após esse segundo fio amarelo, vão me restar 14 pontos. Esses 14 pontos são aqueles pontos que separam também a trança. Como eu já fiz as marcações, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar mudando de agulha, vou pra número cinco. Com os nove pontos iniciais, eu vou começar a fazer o ponto de barras, tá? Um ponto e meia e um ponto em tricô. Me acompanhem. Pronto, já fiz os nove pontos de barras. Agora, eu vou iniciar fazendo 14 pontos de tricô, que vai ser o primeiro espaço antes da trança. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, 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 treze, termino com quatorze. Em seguida, passo a lã pra trás, farei oito pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Passo a lã pra frente e completo com quatorze pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Finalizo com quatorze pontos. Em todas as carreiras do avesso, farei o ponto de tricô. Somente o espaço da barra, tá? Que vai ser feito entre os nove pontos, que eu não utilizarei o ponto de tricô. E sim, um ponto em meia e um ponto em tricô. Tricotarei em ponto de tricô, até chegar antes do espaço dos nove pontos de barra. Pronto, agora eu farei os nove pontos em pontos de barra. Faço um ponto e meia, passo a lã pra frente, um ponto em tricô. Volto fazendo um ponto e meia. Faço mais um ponto de tricô. Passo a lã pra trás, um ponto e meia. Retorno com a lã pra frente, um ponto em tricô. Volto fazendo um ponto e meia. E finalizo com um ponto de tricô. Tricotarei acompanhando os pontos por dez carreiras. Pronto, já fiz as dez carreiras. Esse espaço que eu estou mostrando aqui, é o ponto de barra, feito com nove pontos. Aproço a fazer o espaço da barra, eu tricotarei quatorze pontos de tricô. Vamos lá, me acompanhem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos em tricô. Agora, eu vou usar uma agulha de fazer trança. Eu vou colocar nessa agulha os quatro primeiros pontos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Coloco atrás do trabalho. Faço quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer os quatro pontos da agulha de fazer trança. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tricotei os oito pontos em meia. Passo a lâmpa frente e vou fazer quatorze pontos em tricô. Enquanto eu completo os quatorze pontos de tricô, deixa eu passar pra vocês o próximo passo. A cada dez carreiras, eu farei esse cruzamento da trança. Tá bom? Então, eu vou estar fazendo agora mais dez carreiras. Em seguida, eu farei um novo cruzamento da trança. Aí, eu retorno. Pronto? Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, já fiz dois cruzamentos das tranças. Então, deixa eu reforçar. A cada dez carreiras, faço novo cruzamento. Tá bom? Olha, agora eu quero mostrar pra vocês um pedaço que eu já fiz. Aqui tá a barra, depois tem os quatorze pontos, aí vem a trança e termino com quatorze pontos também. Então, a cada dez carreiras, eu faço o cruzamento. Tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no canal, mostrando o meu trabalho pra vocês. E também quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho